Música Me ponho a pensar Como devia ser Com a mente a voar Porque eu sou assim Eu cometo os erros sem parar A minha mente se deixa então levar Não consigo esquecer os desejos que há em mim Me volto a ti para orar Imagino se Se está a me ouvir Imagino se Se um dia eu vou mudar Eu imagino se Se um dia eu sei o que é pra mim Imagino se Vivo a pensar A pensar Ó meu senhor Como poderá ser Que o homem um dia Vai viver ao seu lado Sendo assim Suas leis quebrando Diz pra mim Carne e sangue Se eu ser de mil Mesmo assim O homem decaiu Tento fazer o que Cristo fez Mas tropeço nas pedras Sem um porquê Imagino se Se está a me ouvir Se está a me ouvir Eu imagino se Se um dia eu vou mudar Eu imagino se E de um dia eu vou mudar E de um dia eu sei o que é pra mim Imagino se Vivo a pensar A pensar Em sua presença tremo Só de pensar Sinto um poder que me tira Essa dor Ouça a minha oração Imagino se Imagino se Ver que o seu amor É tão real Meu coração Conhece bem Nunca algo assim Me dominou Me ponho a pensar No seu amor Eu imagino se Eu imagino se Eu imagino se Imagino, imagino Imagino, imagino Eu imagino Eu imagino Se inscreva no canal Se inscreva no canal